Sander é um veado E aí gurizada, ó, chegamos aí No ponto Galinha, 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 eita galinha Eita galinha Eita, eita, eita É isso aí, ó Aqui, ó, é só um lugar bonito Não, não tem Para de rir, para de rir O cara, eu quero fazer o negócio O Lucas está começando a ficar com vergonha ali, ó Eu não vi nada ainda, mano Eu vi vergonha lá no susto depois Vamos até filmar, gurizada Aqui, ó, não tem nada pra fazer É tu chegar, sentar, olhar o mar um pouco Aqui no Caixa Mar, ó, isso aí é um mar, ó Aí, ó Isso aqui não tem nada pra fazer, cara Mas a gente fica aqui falando mal dos outros Falando mal da moto dos outros É rico, né, a gente é rico É rico, né, cara É tudo rico Eu ando de moto velha porque eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, porque eu gosto Eu gosto do estilo old school Eu posso ser cult Eu posso ser cult Que que é? Hoje é terça-feira, a gente está aí Terça-feira Hoje eu cheguei Não, não vou trabalhar É merda nenhuma Eu vou andar de moto Não preciso de emprego Ah, eu fiquei com o meu patrão Falei, vai tomar no cu Aí quando eu vi eu era o patrão Isso aí, gurizada Eu vou estar mostrando aí mais perto aí pra vocês Pra quem não conhece, aqui é a torre Rio Grande do Sul Eu já falei antes Olha, coisa bonita É, bonita, é bonita Eu estava brincando aí Mas não tem nada pra fazer mesmo, cara Isso aí é Sentar, tomar um chimarrão Aí Conversar com os amigos Não tem nada melhor no mundo Andar de moto Trocar uma ideia com os parceiros São fodidos Essa gurizada Gurizada aí do grupo RPM São tudo fodidos Tudo fodidos Tudo uns arrombados Tudo gay Vai fora, mano Está me gravando aí, cara A mulher é tua Tá gravando Ô meu, João Você disse que o teu cozinho é bem-vindo É Cozinho sempre é bem-vindo Eu corto Essas partes eu corto Olha aí O TRP, rapaz Sério Está brincando com nós Essa é a nova vovó, Nuno Nova integrante É isso aí, gurizada Vamos lá Um salve pra todo mundo aí Cala a boca Eu estou tentando fazer vídeo Dá pra ficar quieto? Desculpa aí É nóis O Pacheco não pode assistir Louco da moto Estamos chamando louco Essa história aí Depois eu falo aí pra vocês Eu vou mandar um monte Mano, eu quero mandar tanta gente Tomar no meio do c... Depois eu falo Se desabafou Estão dando devagar mesmo Vai dar pra se concentrar É nóis Falou Falou Só queria falar Que o Juliard é um viado E o Pacheco falou Ó, é mesmo É falar que o Lucas é um viado Toma pau de twister Toma pau de twister original Preenchado e toma pau Não está gravando Está gravando São nada Só nada Fui Você está gravando Eu não sei Você está gravando Olha Olha Por... Olha Olha Essa foi Por dentro da mí Tchau.